A Secretaria da Agricultura, a Propeza, a Administração Municipal, convida então a toda a comunidade de Santo Antônio a prestigiar, a consumir peixe na Feira do Peixe na Avenida Benão Soares. A partir de hoje até o dia 31, da sexta-feira ao meio-dia. Então todos os comparecimentos temos peixe frio, peixe naturo e também peixe vivo para quem quiser levar a sua propriedade. A Secretaria da Agricultura, a Propeza, a Administração Municipal, convida então a toda a comunidade de Santo Antônio a prestigiar, a consumir peixe na Feira do Peixe na Avenida Benão Soares.